Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre uma aplicação que está bombando no momento. Ela se chama Gif Boom. Isso mesmo. É uma aplicação que permite a você criar Gifs animados. O que é o Gif? Gif nada mais que é uma sequência de várias fotos que se torna um vídeo. Um vídeo que pode ser cômico ou coisas criativas que você pode fazer criando jogo de imagens. Então, vamos lá? Vamos aprender então. Assinar para vocês uma aplicação que é muito legal, que eu aprendi através das minhas primas, que estiveram aqui na Bélgica, de visita. Esse aplicativo se chama Como Criar os Gif. Os Gif, apesar de eles serem uma herança na internet dos anos 90, os famosos Gifs animados ainda são muito utilizados hoje em redes sociais e fóruns. Sua função atual geralmente é fazer piada, ou usar com a mesma, com algo em que os internautas esbanjam criatividades e bom humor. Quer fazer os seus próprios Gifs? Então, continue vendo o vídeo. Vamos lá. Para você criar os Gif, primeiro eu vou ensinar para vocês. É uma aplicação que vocês podem baixar na Apple Store. Vocês podem vir aqui, baixar na Apple Store. Ele se chama Gif Boom. Gif Boom. Aqui está ele. É uma aplicação grátis. Eu tenho ele aqui já, já tenho baixado. Então, eu vou abrir o meu Gif. Quando você abre o Gif, você cria uma conta, e você cria o seu perfil, e aí você tem os Gif que já são criados e postados, né? Você pode registrar ele nas suas galerias e também postar em outras redes sociais. É muito fácil, é muito simples de usar. Aqui eu tenho esse aqui já criado. No caso, esse já está criado por mim, né? É muito simples. Tem três opções. Você tem aqui a opção de criar. Você vai aqui no botãozinho da câmera do meio. Para criar o seu Gif, ele vai aparecer... A câmera vai abrir. Vai aparecer alto em timer. Eu não quero em tempo. Eu não quero em alto. Eu vou criar em stop motion. Ou seja, em animação. Que vai parando. Você vai tirando uma foto e vai registrando e vai criando em forma de vídeos. Então, você escolhe essa opção. Para fazer o Gif, ele tira muitas fotos. Eu acho que no mínimo umas 50 fotos por segundos. Você vai tirando a foto. Uma foto. E vai fazendo os movimentos com o seu próprio aparelho. De celular. E vai tirando a foto. E aí, é só esbanjar a criatividade. E vai tirando a foto. Tirando. Depois, ele cria um vídeo. Bom. Eu já vou passar para frente. Eu vou criar aqui. Esse Gif. Então, é isso. No caso aqui, eu tirei 28 fotos. Eu seleciono todas as minhas fotos. Eu posso iluminar uma foto que eu não quero. Para transformar o vídeo. O vídeo em animação. E eu coloco aqui na setinha para frente. Onde é que está aqui de amarelo. Ele vai criar para frente. E já vai criar o meu Gif animado. Em forma de vídeo. Se eu quero na direção contrário. Eu clico aqui do lado ao contrário. Se é de trás para frente ou de frente para trás. Entende? Ou assim em contínuo. Se eu quero em contínuo. É o botão do meio. Se eu... Aqui tem o Speed que é a velocidade. Você pode controlar essa velocidade. Se é mais rápido ou mais lento. Da forma do seu vídeo. Que você quiser. Entende? Bom. Depois que você passou por esse passo da previsão de ajuste. Você passa para frente. E aqui você pode colocar um filtro no seu vídeo. Posso colocar em CEP, branco e negro, Moscou, doble. Aqui tem vários filtros que você pode utilizar. Você também pode criar umas frases, título. você pode escolher as letras primeiro. Então, você dá doble click e ele vai para editar o nome. Então, eu quero esse título aqui no centro, mais embaixo. Posso escolher a cor que eu quero a letra. se eu quiser aumentar. Bom, eu posso escolher as letras. Tem diferentes letras aqui. Então, é isso. Eu quero deixar ele assim. Eu venho aqui, Done, para frente. Se eu quero colocar música, também eu tenho a opção de colocar música. As músicas, eu posso viver na minha galeria e colocar qualquer tipo de música que eu tenho aqui na minha galeria. mas, como eu não tenho música aqui, no meu morçot, aqui, Riting Girls, tem aqui da Lady Gaga. Eu posso colocar uma música de fundo, um pedaço. Mas, cuidado, quando você colocar uma música que não tem direitos, autores, para você postar ela no YouTube, vai ter problema. Ok? E, bom, eu quero terminar, eu vou passar para frente. Então, ele vai ficar exposta aqui na minha galeria. Eu posso compartilhar ele, esse vídeo, no meu Facebook, no meu Twitter, entende? Eu configuro a conta aqui. A conta não estou cadastrado com o Facebook, eu vou voltar aqui no Facebook. Então, pronto. ou quero no meu Instagram, é só configurar a conta aí. Ok? Eu venho aqui e pronto. Posto. Bom, se eu quero postar em outra rede que eu quero ter guardado na minha galeria, eu posso vir aqui nessa opção e fazer o download. Eu baixo ele para a minha galeria no meu celular. Ok? Aí, já avisou que foi gravado na minha galeria esse vídeo. Então, é isso. Para criar esse GIFs Emotion é só usar a sua criatividade e fazer vídeos construtivos. Bom, espero ter ajudado vocês com vocês se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva aqui no nosso canal para ficar informado de todas as novidades dos nossos vídeos e toda semana novidades para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.